Com isenção fiscal. Descontos podem chegar em média a 12%. TVE e FM Cultura se reúnem com partidos políticos para planejar debates eleitorais. Especialistas em educação do Brasil e do exterior discutem novos caminhos para o ensino. Boa tarde. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária atualizou a lista de medicamentos com desconto de PIS e COFINS. A nova lista tem 1.645 produtos. A nova atualização adiciona 174 medicamentos à lista da Anvisa. Com a isenção, remédios contra o AVC, infarto e depressão ficam em média 12% mais baratos. O desconto é automático porque o preço dos medicamentos é regulado por uma câmara reguladora. Então eles não são de valores livres. Então à medida que o desconto vem na nota fiscal, ele tem que ser repassado para o preço de PMC do consumidor. A lista com descontos foi criada em abril de 2001 e representa hoje quase 76% de todos os medicamentos comercializados no país. Integra à lista a maioria dos remédios tarja preta e tarja vermelha. Independentemente de desconto, aviso farmacêutico, alguns remédios só saem da prateleira com receita médica. Nós temos medicações que não precisam, que a gente chama de OTCs, mas a maioria deles precisa no mínimo da apresentação da receita. A receita dos medicamentos que podem ser adquiridos com desconto está disponível no site da Anvisa. O Sindicato da Construção Civil adotou 12 esculturas do Parque Farroupilha para fazer um trabalho de recuperação das obras de arte. A ação será realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, Ministério Público e Sindicato na Indústria da Construção Civil. Alvos de vandalismo e vítimas da ação do tempo, o projeto prevê a lavagem das peças para eliminar micro-organismos e fuligens. A remoção de pichações e aplicação de produtos anti-grafitagem para prevenir novas pichações. Também será feita a substituição de peças e placas de bronze por réplicas em material sem valor comercial. O orçamento é de R$ 250 mil. Entre os monumentos que serão revitalizados estão o monumento ao Expedicionário, os Lusíadas, a homenagem a Beethoven e o monumento a Carlos Gomes. A construção do viaduto Abdias do Nascimento na Avenida Pinheiro Borda, zona sul da capital, está causando polêmica. Fotos que circulam nas redes sociais apontam problemas em sua estrutura. A prefeitura descartou o risco para os usuários. As 30 fotos foram postadas no Facebook por um arquiteto e em pouco tempo foram compartilhadas por mais de 4 mil pessoas. O autor da denúncia diz que quer alertar para o que podem ser defeitos graves na construção do viaduto. A obra custou quase R$ 27 milhões e ficou pronta antes do início da Copa. Este engenheiro não viu problemas estruturais no local, mas chamou a atenção para a falta de acabamento e para os quatro pilares de sustentação. Há uma diferença de cerca de 5 centímetros entre a parte de concreto e a de metal, que segundo ele, pode ser um erro do projeto. O pilar é formado por uma primeira etapa, uma base em concreto armado e segue em uma estrutura metálica. E as duas estruturas não estão muito bem casadas. A inspeção visual é limitada e na nossa inspeção visual não mostra nenhum risco mais sério. Segundo a prefeitura, todos os ensaios técnicos garantiram a segurança da obra. Mesmo assim, ela deu prazo de 90 dias para que o consórcio responsável pela construção faça pequenos reparos no viaduto. A Secretaria Municipal de Obras e Viação admite que vai ser preciso refazer o guarda-rodas e que há uma diferença entre os pilares, o que deve ser corrigido sem aumento de custos. Existe um projeto, nós fazemos um tipo de uma capa de proteção em todo ele, uma parte daquela ali, tá? Para ficar ele mais, ele não fica com aquele ângulo que aparece, ele desce, essa capa daí vai retirar esse, essa correção, entre aspas, para não aparecer. Mas em termos de segurança não tem nada que nós mexermos, é para um lado ou para o outro. No primeiro dia da Força-Tarefa realizada pelo Sistema Nacional de Emprego em Caxias do Sul, 54 ghaneses receberam carteira de trabalho. Com a entrada no mercado de trabalho, o sonho dos imigrantes de construírem uma vida no Brasil fica mais próximo. Com 32 anos, Awa Youssef é a única mulher entre os imigrantes ghaneses em Caxias do Sul. Ela relata a dificuldade de encontrar trabalho em seu país. Minha vida em Gana é difícil. Não temos dinheiro. Meu pai é falecido. Tenho uma irmã e minha mãe. Vim para cá para conseguir um emprego e dinheiro para minha família. Para facilitar a vida de cada um, a missão do governo federal, que esteve em Caxias do Sul, definiu medidas para agilizar a regularização dos 97 ghaneses no município. Nesta terça-feira, uma Força-Tarefa da Polícia Federal entregou o protocolo de refúgio aos 50 africanos que ainda não tinham o documento. O Ministério da Justiça também vai assegurar benefícios sociais. Com isso, essas pessoas se autonomizam, buscam sua vida social plena, deixam de depender da assistência social e passam a contribuir para o crescimento do país. O Cine Estadual está ofertando 800 vagas de emprego em Caxias do Sul e regiões próximas. Com a carteira de trabalho, os imigrantes africanos podem se inscrever. As ações agradaram os africanos. Veja a seguir. TVE e FM Cultura se reúnem com partidos políticos para definir os debates eleitorais.